E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Batman e o inimigo interno e bora lá então estar assistindo essa campanha do início então ao capítulo 3 do episódio 3, então bora lá! Não se parece tão feliz com você. Ah, é bom que você está aqui. A última vez que eu tirou isso, você não mostrou. Há me preocupado. O que você quer dizer? O convoy da agência? Todos aqueles fãs estão em um lugar e você decidiu não mostrou? Eu não gosto de você. Você não levou tempo. Então, o que você mantém? Waller me pediu para se sentar. Você está brincando? Eu tenho um nervo na ela. Eu acho que eu não posso falar realmente. Nós chegamos lá tarde. Mas então foi apenas Bane. Ele ainda nos derrubou e fugiu. É isso tudo? Não. Não, eu... Eu tenho um favor para perguntar. Lucius Fox. Eu sei que ele era seu amigo. Eu sei que ele era seu amigo. E eu não preciso falar com os mortos. Mas eu acho que ele talvez tenha sido um pouco de coisa antes de Riddler's ataque sobre Wayne Tower. Ele talvez não tenha sido o cara que você pensava. Não totalmente. Também... Pensar um pouco sobre as suas palavras nextas, Jim. Eu já fiz pensar sobre ele desde a momento que eu lhe Dieserm frechando. Riddler teve isso para o Lucio Fox e eu certeza que há algo mais. A forma que você está puxando sobre isso, apenas confirma isso. O Waller fechou qualquer investigação sobre as circunstâncias envolvendo a morte dele. E isso significa que algo morre em Denmark. Você pode seguir esse estenho até o empreendedor de Fox. Olha, como você realmente sabe sobre Bruce Wayne? Eu entendo que você está indo com isso, mas você está no caminho errado. Bruce Wayne está ajudando você. Bem, se ele está ajudando nós, ele tem uma maneira engraçada de fazer isso. Na primeira vez eu pensava que Fox estava no centro disso tudo. Mas há muito mais. Um guarda do Waller vai para a G.C.P.D. Dizendo que ele foi assustado por Harley Quinn e sua companhia. E quem estava levando ela como um pet? O que? Bruce Wayne. Então eu cheguei os filmes de vídeo. Alguém fez um trabalho amador de cobertura de segurança. Os arquivos foram reabastados. O tempo foi desculado. Sloppy. E na terceira hora? Um dos meus policiais fica batido na cabeça enquanto ele vai para o trabalho do Riddler. Bruce Wayne está desculado. E ele é perigoso. O Waller sabe que tudo isso aconteceu também. E ela não me deixou deixar de mudar. Então eu preciso de você para trazer ele. Isso é o favor. Eu não posso fazer isso. Mas você pode. Eu posso manter um olho no Bruce Wayne. Dizendo que eu não pedi um olho. Eu quero ele entregado. Aqui. Com um pequeno bow. Deus, a segurança está desculado por dentro de mim e eu não consigo aceitar isso. Eu conheço que seu amigo Catwoman está na cidade. Eu tenho uma rapidez que deixou ela para a vida. Talvez eu não pode ir para o Bruce Wayne, mas eu posso ir para ela. Eu deveria ter feito isso um ano atrás. Eu não posso pedir que você desculpe a lei, Jim. Eu vou ter feito isso. Eu vou ter feito isso. Eu vou ter feito isso. E você... Você não pode dizer que ela está chegando. Ele parece que está no caminho. Se eu me derrubar da selina, ela vai sair. E você... Você... Você não vai dizer que ela está chegando. Ele parece que está na rua. Se eu me derrubar da selina, ela vai sair. Essa pode ser a sua chance de desculpe ela. Infelizmente, nós estamos correndo de tempo. É minha culpa que Gordon está assim. Eu quero dizer tudo. Mas eu não posso. O segredo são relacionamentos, Bruce. Mas para proteger a cidade... Para proteger você... Ele não pode saber. Você sabe, Miss Kyle vai correr mais tarde. É ela natureza. Como você realmente pode confiar em ela como um alívio? Eu sei como você se sente sobre ela. Faça certeza que você não deixe isso cladar seu julgamento. Ela já me derrubou. Back at the workshop. Sim. Os motivos de Catwoman sempre serão suspeitos. Você sabe o que deve ser feito. Use A e D para alternar. Clique para selecionar. A polícia de Gordon irá atrás de você. Corra. Corra. Ah, ok. Enviar mensagem ou não. O que é isso? I didn't do it. Splendid. Não vá, Gordon. Eu tenho a cidade. Por favor, Jim. Você tem que me deixe em. Eu não posso, rapaz. É muito bom. Eu sou o melhor amigo que você tem. O John tá fazendo aqui, mano. O que se eu tivesse um moustache para você? Batman. Oi. Olá. Então, John. Meu nome é John. John Doe. Você não me conhece. Bem, nós realmente fizemos cruzados uma vez. Mas, uh... O que você ouviu? Eu não ouviu nada. Eu só estive aqui, eu sinto. Isso é só... Que prazer. É tão bom de finalmente te conhecê-lo. É só um hand-shake. É tão bom de te conhecê-lo, John. Bom, tem um pouco de grip que você tem lá. Você deve se desfazer muito. Eu estou esperando por um ano por esse momento. Eu sou um grande fã de você. E aqui você está, no fãs. E aí você está, no fãs. Eu estou buscando mentores. Role modelos. Eu comecei a ver alguns bons candidatos. Você... Você é Batman. E aí você está, no fãs. Eu não tomo os alunos. Agora, espera. Antes de você acertar, aqui é o que eu trouxe para a mesa. Eu posso te dar um laptop de Riddler. Todos os segredos. E aí. E a gang que atacou o convite. Eles precisam pegar um grande fã. O ponto. Então, o que se eu peguei? Se eu peguei do Harley Quinn, no menos. E te dou a você. Mas... E isso é um grande fã. Eu preciso te promete. Nada ruim vai acontecer com o Harley. Eu quero dizer, Deixar um criminoso se desfazer por os cães every once in a while. Não pode ser a pior coisa. Isso depende do que ela faz. Se ela perca a inocência, eu vou para ela. Wow, você realmente... Isso é o que a dedicação parece, né? Se eu pegar o celular, não tem a fã. Então, ganha. Agora, quando você está no trabalho, qual é o melhor método de extrair um objetivo. Sempre se desfazer em, ou explosão como um destaque, ou... Você sabe o que? Eu vou para ela. Se eu fosse você, eu vou ter um amigo para ajudar. Isso é uma ótima ideia. Eu espero que o Bruce está lá. Ele não faz nada para mim. Oh, uma última coisa. Eu coloco esses. Eles significam muito para mim. Nós nos parecem tão legal. Eu quero dizer, você é legal. Eu não é geralmente legal, mas, na frente de você, eu vejo legal. Isso vai ser ótimo. E beleza, Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal do C3Tals. Deixe um comentário abaixo também e se inscreva no canal também. Também esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou! Tchau, 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 tchau.